Mariane, obrigado pelos nove meses de... Ah, que que é isso, mano? Eu não vou poder mais marcar a sup, véi. Eu vou cair toda a sup, véi. Não, agora eu vou de cena e eu não tô nem aí, mano. Não, aqui agora é cena e eu não tô nem aí, véi. Que isso, mano? Aí o topside inteiro vai tá uma carniça, mano. Magro. Nossa senhora, galera. Mostrar a cena aqui pro cara. Tomamos o Lucianami na boca, hein, mano? É isso, hein? Não sei se eu tô me sentindo campeão, mano. E aí? Bom dia, Marquinhos. Manda um sorriso pra mim que é próximo a sua 100%. Um sorriso? O sorriso tá até sem graça, né, galera? Tá até sem graça o sorriso, véi. Tô começando a achar que eu não sou capaz, hein, galera? Pô, Vieno, como é que faz, hein? É agora, é agora, é agora, é agora. Focado, mano. Mesma fita do jogo passado. Focado. Eu vou fazer meu melhor, mano. Ó. Calma, Catarina. Você vai na frente fazer o quê? Lancei o All-In no sim, para já dar aquela animada. 40 de gold na frente deles, galera. Vambora. Guerreiro deu até o All-In, né, mano? Vambora, vambora, vambora. É agora, galera, é agora. Bora, Driven, bora, Driven, bora, Driven. Vamos, vamos, anima, anima. Onde o Jarvan startou, startou sem lixe ele, hein, véi. Nível 2 é nosso. Pressão é nossa. Só que aí o Jarvan vai gankar aqui, hein, mano. Nós não pode tomar esse gank, véi. E nós não tem um Art, fodeu. Nem o Driven. Que merda. Gostei do que eu tô vendo, da Kindred. Jarvan tá lá na jungle dele também. Sussa. Bom trade side, tá? Bora que é nosso, galera. Bora que é nosso. Toma cura. Bate na torre. Ai, se tô folgado, hein, mano. Batendo bastante na torre, véi. É, Fidrey vem em cena, pô, no pressão em Lucianami, tá? Vamos pegar a barricada, fião. Flashou por quê, bebê? Tá em choque? Cadê a Kindred, véi? Fazer aronguejo, né? Trolei. My bad. Achei que eu vi a Kindred no minimapa, eu ia baitar pra ela. Mas ele tava fazendo aronguejo, véi. Faltou eu olhar, né? Não vai morrer aqui, véi. O Jarvan tá vindo, tem que puxar rápido, véi. Puxa muito rápido isso aqui e vamos base, véi. Nossa, morreu, véi. Que isso, cara? Pelo menos não morreu, véi. Valeu. Mandar um valeu só pra gente ser grato, né? Não foi da forma que nós queríamos, mas tá tudo bem, mano. Isso aqui, duas potes. Cura, cura, cura. Tá lá em cima. Só flashar, não tem. Tomou stun, morreu. De boa. Mid tá ok. Deu o B. Wave vai ficar boa pra nós. É isso, véi. Ai, galera. Só frieza. Acho que o Draven deve saber disso, né? Ele é inteligente. Boa, garoto. Agora segura a Wave. Por que frisar agora? Ué, o que tá acontecendo com os caras com a gente frisando a Wave? A posição fica desconfortável pra eles farmarem e eles estão perdendo o Minion. Fragou? Não é camp top esse game, hein, mano? Olha lá. Calma, Draven. Calma, Draven. Nossa senhora, o cara é brabo. Jogamos bem, véi. Mano, como é que a gente não consegue vir matar esse cara, véi? Bote com nós, véi. Estão sem flash, pô. Era pra esses caras terem morrido já, mó cota, véi. Clean, hein, mano? Só faltou o Draven pegar aqui, ó. Tá ligado? Mas dei o dano necessário. Deixei os caras mijados. É isso. Estacamos o Wave naquela hora. Porque a gente frisou e eles vão perder a Wave toda. E nós ainda pegamos a barricada. Melhor que isso aqui não tá tendo não, véi. Maravilha, hein, galera? Maravilha, mano. Que bênção, mano. E o Jarvãozão morreu naquela hora no top ainda. Pro Dieição. Dieição pica. Bora. Bora ter um daninho legal. Vamos, paizão. Ó, mais uma. Ai. Tá com cara de que a Catarina não vai matar. Matou. Ah, tá. Também que ele tinha ignite, né? Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Suco. Eu acho que eu vou guardar o sapo ali, hein, mano. Calma, Luciano. Eu te deixei sozinho, paizão. Tomar cuidado, véi. De boquinha pra você, paizão. Curar pra poder pegar a alma no cara. E ele morrer nos jogos mortais. Toma esse Q pra base. Valeu, Damboss. Obrigado pelo sub-gift, viu, meu lindo? Flash da Nami. Bot abismo, tá? Infelizmente, galera, o Draven não pegou aqui, ó, véi. Olha a wave do bot, tropa. Nice, peguei a alminha. Olha que delícia jogar de cena. Pois é, mano. O championzinho que tá na vibe aqui do guerreiro. Mano, olha a diferença de farm no bot, véi. Imagina quando esse Driven pegar uma kill. O ouro que esse cara não vai ter, véi. Mostrar pra ele que eu sei que ele tá aqui. Fala, Marquinhos. Fala. Prolei. Um segundo, véi. Vai pra base. Valeu, Ebaya, seu folgado. Obrigado pelos oito meses, viu? E aí, nice, continua. Não. Como é que é o mistério aqui? Bate na torre no talento. Drayvon pegou 770 de ouro, galera. Caralho, quase um K, véi. Porra é essa? Sem over, mano. Sai adulto, tá ligado? Não trola. Posso tomar um R aqui, tem que ficar ligado. Safe. Recalclean. Intenzão clean também na bag. Vou pra cá agora, ó, mano. Dá uma atenção pra aquele parceiro ali. Vamos nessa. Ó o Draven aí, mano. Vamos ver se ele vai fechar um item à vista ali, véi. Picareta tá indo pro Gumi agora, né? Botinha já tá com speed. Quem que defende o bot? Hum, Jey Sola. Cuidado, Irelia. Cuidado, bebê. Cuidado, bebê. Playlist dos campeões, viu, galera? Essa aqui. Acho que era pra eu estar lá no mid esse pá. Nice. Tô sendo folgado só, véi. Ful folgado essa cena, mano. Ando pra frente que os caras devem ficar até com agonia, mano. Beleza. Toma esse dano pra ficar amigo. Fiquei sem, mano. Pra dar R, infelizmente, na hora. Não salvava ele, talvez. Ele deflachou, tá tudo bem, né? Mais uma torre na mão do Dreyvão da massa. OTP, Ricardo Forte. Mano, Ricardo é nome de Monodraven, né, mano? Mó brisa. Beleza. Catarina fez o favor de dar kill pra Botilene, né, mano? Vambora. Denis é nome de Mono o quê? Mal cai. Aqui não, Dreyvão. Aqui não, parça. Presta atenção no que você tá fazendo, mano. Dreyvão não, né? Lucianzão. Presta atenção, rapaz. Ó o outro tentando roubar. Nice, galera. É isso, mano. É isso. Jogando de cena, dando dano, sendo folgado. Vamos pra próxima, mano. Não é difícil ganhar, mano, nesse jogo. Não é, mano. É só fazer o básico, mano. Faz o básico bem feito, né, mano? Honrar o Dreyvão brabo. Ó. Retorno sob denúncia. Humilde, humilde. Bora. Vá. 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 Tchau.